Quem recebe o BPC por deficiência tem direito ao décimo terceiro? E quem recebe o BPC por idade? Pessoal, vou estar respondendo essas perguntas nesse vídeo. Percebo que ainda tem muita gente com dúvidas em relação a isso. Mas antes, gostaria de pedir para vocês estarem deixando o like e se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva agora. Então vamos lá. O BPC é o benefício de prestação continuada que prevê um pagamento de um salário mínimo para as pessoas com deficiência ou idosas a partir dos 65 anos que tem a renda familiar menor ou igual a um quarto do salário mínimo. Portanto, não existe uma contribuição prévia para receber o BPC Luas. E já que não precisa de contribuição para receber o benefício, logo também não existe o pagamento do décimo terceiro. Sei que algumas pessoas noticiam que foi aprovado o décimo terceiro para o BPC, mas na verdade essa aprovação foi em alguma comissão, pois existe projeto em tramitação onde prevê alteração na lei do Luas para disponibilizar o pagamento do décimo terceiro para os beneficiários do BPC. É certo que nesse ano de 2022 não vai ser pago, mas como o projeto ainda está em tramitação, vamos manter a esperança que esse pagamento seja feito um dia. Por enquanto, tem direito ao décimo terceiro somente o benefício de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e o salário maternidade. E lembrando que a informação que estou passando é o que está na lei. Eu não concordo com o não pagamento, eu acho que deveria sim ser pago o décimo terceiro, já que um salário não é suficiente para manter o mínimo que uma família precisa e nesse período pós pandemia seria uma grande ajuda, pois os preços de tudo aumentou. Então, na minha opinião, seria muito justo se tivesse o pagamento do décimo terceiro para os beneficiários do BPC Luas. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Na verdade, um esclarecimento. E se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Peço que deixe um like e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.